E aí, galera do YouTube, galera esperta, aqui é o professor José do canal Matemática Boa. Vamos estar resolvendo uma equação aqui para vocês, tá? Lembrando, gente, que é muito importante você se ligar que aqui tem um sinal de vezes, né? Nessa equação oculto e aqui também, tá? Então, tu vai fazer, ó, o 3 multiplicado pelo x e o 3 multiplicado pelo menos 2. O 2 tu vai multiplicar pelo x pelas duas partes que estão dentro do parênteses, pelos dois valores, né, que estão dentro do parênteses. É importante fazer o jogo de sinal, tá? Vamos lá, então. 3 vezes x, 3x, tá? 3 vezes 2 dá 6. Aí é obrigado a fazer o jogo de sinal na multiplicação. Mais com menos na multiplicação dá menos, tá? A mesma coisa aqui, ó, 2 vezes x é 2x. Aí mais, aqui tem o mais oculto, né? Mais com menos dá menos. Mais com menos na multiplicação dá menos. 2 vezes 3, 6, galera. Tudo isso tem que ser igual a 4, tá? Vamos lá! Agora tu vai juntar o 3x com 2x. 3x menos 2x só pode dar 1x, né? 1x é a mesma coisa que x. Essa dívida de 6 com mais essa outra dívida de 6 só pode dar uma dívida de 12, né? Tu soma as dívidas, né? 6 com 6 dá 12 e conserva o sinal. Galera, 1x é a mesma coisa que x. Agora eu vou colocar só x, tá? Esse 12, ele vai somando para o outro lado da equação, porque do lado da esquerda ele está subtraindo. E quanto que dá 4 mais 12? 4 mais 12 dá 16. Portanto, a resposta, né, da resolução dessa equação é 16. Gente, eu agradeço a Deus aí pelo sucesso dos nossos vídeos, né? Se não fosse Deus, né, nada do que nós temos aí seria possível, tá? Agradecemos vocês também por tudo que vocês nos ajudam. Quer nos ajudar ainda mais? Deixa o seu like, né? Compartilha esse vídeo, é muito importante compartilhar. Se inscrever no nosso canal, né? E também agora nós estamos no Facebook. Entra lá no menuzinho grupos, pede para participar, pesquisa lá. Matemática boa. Pede para participar do nosso grupo. Pesquisa também lá no Facebook, na questão de páginas. Coloque lá, matemática boa. Nós temos uma página. Curte a nossa página e passe a nos seguir, tá? Tem muita coisa boa lá no Facebook também. Nós vamos deixar uma parte da Bíblia aqui, o versículo. Está escrito em João 3, 17. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus enviou Jesus não foi para nos condenar. Você que está ouvindo essa mensagem, Deus enviou Jesus é para nos salvar. Enquanto nós estamos vivos, existe uma esperança de, se ainda nós não tivermos tido o encontro com Jesus, de nós termos o encontro verdadeiro com Jesus, com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus, com o reino de Deus. Porque isso é o que garante a nossa salvação. Há pessoas enganadas em todo o mundo, achando que se encontraram com Jesus, mas encontraram com qualquer outra coisa, com qualquer outra palavra, menos com a palavra de Jesus. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós passamos a ter uma mudança de vida, de estilo pecaminoso para um estilo santificado. Nós passamos a nos arrepender pelos nossos pecados. E Deus escreve o nosso nome lá no livro da vida. Reflita sobre isso. Busque ao Senhor enquanto nós podemos o encontrar. E saiba que Deus não enviou o seu filho para condenar o mundo, pelo contrário, para salvar. E ele abriu os braços lá naquela cruz do Calvário para que nós não viessemos a nos perder eternamente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.